Operações prediais atualmente são mais complexas do que no passado. Parques aquáticos, fitness, quadras esportivas, saunas, espaço gourmet, residence service. Com o mercado brasileiro em crise de mão de obra, fica cada vez mais difícil administrar tanta comodidade e serviço. Você precisa de uma empresa que esteja preparada para esse novo mercado e que saiba treinar seus funcionários com excelência. É desse desafio que nasceu a Hand Group, uma empresa sólida, com grande experiência para empreendimentos com alto nível de serviço. A Hand Group tem um corpo técnico atuante no mercado, tanto empresarial quanto residencial, e já atuou em grandes condomínios da Barra da Tijuca, como Blue Land e Sun Prime Residence Service. Além de empresas como Aga, Shell, Nokia Siemens e Vale. Nós podemos trazer todo o nosso conhecimento para o seu patrimônio. Estudos de viabilidade com benchmark que alcancem a conservação e aumento do valor de seu patrimônio imobiliário. O objetivo principal da Hand Group é oferecer um produto inovador, constituído de um novo conceito de administração, a altura das demandas e mudanças advindas da evolução natural do tempo. Um novo padrão de serviço, uma única empresa gerenciando, resolvendo tudo e deixando um tempo de sobra para você utilizar os serviços e comodidades que comprou com o seu imóvel. O 4 a qualidade para gerir os assuntos necessários para o seu negócio. Viver com mais qualidade de vida e ter um ambiente ideal para a realização de bons negócios, significa ter o melhor gerenciamento predial de infraestrutura. Hand Group gestão empresarial e imobiliária. A melhor escolha, o seu melhor negócio.